Um super programa da Bem Bolada começando para você com uma hora de especial de tapete. Hoje você não pode perder, você está pensando em trocar o tapete da sua casa, seja para o quarto, para a sala, para onde você quer, até para o seu corredor. Olha, imperdíveis os preços desses tapetes. É um especial, mais que especial para você trocar e arrasar na decoração da sua casa. Está começando uma hora de programa, eu faço o convite para você continuar com a gente. Vem porque na Bem Bolada você sempre tem muito mais para você e para a sua casa. Você comprou uma cama nova, vamos colocar uma situação que a gente montou um look especial aqui que eu estou doidinha para contar para você essa história. A gente montou uma situação de um quarto para você que de repente acabou de comprar um colchão novo para o seu filho, para agora ele dormir em uma cama de casal. E aí você sempre vai ficar com aquela dúvida, puxa, eu vou ter que comprar agora. Trocou, era uma cama de solteiro, passou a ser uma cama de casal, pode ser um adolescente. E aí você tem que trocar toda a decoração, porque antes ele dormia com coisas mais infantis. Agora você já não quer, né mãe? Mãe, já não quero mais personagem, já não quero nada infantil. Mas quero alguma coisa bem legal e você também quer um quarto bonito para poder já inaugurar essa cama que acabou de chegar. Então o que a gente vai fazer para você? A gente vai colocar passo a passo todos os itens. Imaginando que você chegou aqui na loja com essa situação. Você acabou de comprar o colchão para o quarto do seu filho e você quer decorar essa cama nova. Então a gente vai fazer passo a passo todos os produtos com preço que você vai investir para decorar esse novo quarto que você vai montar, tá? Então a gente vai começar pelo seguinte. Você comprou um colchão novo e aí você precisa o quê? Proteger esse colchão para ele ter uma durabilidade muito maior. Então eu vou pegar como sugestão o protetor de colchão. A gente tem o protetor de colchão todinho com elástico. Ele é matelado. Eu vou tirar aqui para você ver, ó. Tá vendo? Eu tenho até a foto aqui para você ver esse protetor de colchão aqui. Como a cama é de casal que a gente está simulando, Então eu peguei um protetor de colchão de casal que custa R$ 52,90. Ó, então ele é todinho com elástico. Eu vou abrir aqui. Ele vai ficar bem preso no colchão. Não fica dançando no colchão. Ele é matelado e é um produto muito prático. De microfibra você pode colocar na máquina rapidinho, tá seco. Se caiu alguma coisa e manchou o protetor, você já pode inclusive colocar ele de molho, tá vendo? Porque é todo branco. Pode colocar alvejante, não tem problema nenhum. Bom, então esse protetor aqui para você já ter uma durabilidade maior do seu colchão, R$ 52,90. Um super preço que só na Bem Bolada tem. Desafio para você, hein? Só na Bem Bolada. Bom, aí a gente vai precisar colocar um jogo de cama. Então a gente vai colocar agora, eu vou inserir um jogo de cama. Eu fiz essa sugestão porque como a gente está simulando um quarto de menino, então um jogo de cama geométrico. Deixa eu virar aqui para você. Eu vou montar aqui o jogo de cama. Esse jogo de cama, a gente está colocando aqui, ele vai vir duas fronhas, tá? Do jeito que a gente está te mostrando aí. E ele vai vir, que eu vou abrir aqui ao vivo e a cores para você, que eu gosto de mostrar, o lençol de baixo, também com elástico. É um lençol 180 fios. Quando a gente fala de lençol 180 fios, você sabe que vem junto aquela super qualidade. Então aqui a gente tem o sobre lençol e o lençol de baixo todo branco, tá? Com elástico. Bom, então montamos um jogo de cama aqui por R$ 106,90. Um jogo de cama 180 fios. Não é qualquer jogo de cama que nós estamos colocando aqui não, viu? É um super jogo de cama por R$ 100, aliás, de 180 fios por R$ 106,90. Um baita de um preço campeão para você levar. Bom, aí eu vou te falar uma história agora que você não vai acreditar do preço. A gente colocou essa colcha, que é dupla face, que é uma colcha de microfibra. Deixa eu tirar aqui para você ver. Olha que legal. Essa colcha, ela já vem com dois porta-travesseiros, que são os porta-travesseiros que combinam com a estampa da colcha. Do outro lado é essa opção de estampa aqui também, geométrica, muito bonita. Aí você não vai acreditar no preço dessa colcha que a gente está sugerindo nesse quarto. R$ 99,90 para você levar, decorar a cama com esse super preço, né? Porque R$ 99,90 numa colcha de casal, dupla face, está de graça. Aliás, só podia ser na bem bolada, né? Você sabe disso. E aí R$ 99,90 essa cama aqui. Bom, adicionamos dois porta-travesseiros na tonalidade azul, tá? Então R$ 24,90 você vai investir para estar colocando cada porta-travesseiro desse complementar. Isso aqui vai deixar a sua cama, ó, muito mais sofisticada e uma cama mais confortável. Quer assistir uma televisão, quer jogar um videogame, quer ler um livro, né? E aí você já tem aqui a opção do porta-travesseiro, para ficar uma cama mais confortável, por R$ 24,90 cada porta. E eu coloquei um travesseiro, comprou uma cama nova. Vamos comprar um travesseiro novo também, né? Para já deixar tudo novinho. Vou falar desse travesseiro que ele tem um diferencial. Nós aqui na bem bolada temos muitas opções de travesseiro. A partir de R$ 21,90 eu vou fazer um destaque para esse aqui, que é um travesseiro de pluma de ganso, mas na verdade não é a pluma do ganso de verdade. É uma pluma de ganso ecológica. Então na hora que você colocar aqui a mão, a sensação é da pluma de ganso. Mas quando você abrir, eu vou até abrir para você ver, você vai ver aqui que é uma fibra, né? Que imita a pluma de ganso. E o que é legal desse travesseiro? Desse que a gente está te deixando? Você pode ajustar a altura conforme você quiser. Tá vendo? Olha que legal. A hora que você vier colocar a mão aqui, é tudo de bom, viu? Você tira. Se você achar que o travesseiro está muito alto, você ajusta. Então esse travesseiro, ele vem com zíper. E aí você pode ajustar da altura que você quiser. Por R$ 48,90. Então cada travesseiro, nós colocamos aqui, sugerimos dois travesseiros novos, nessa composição desse look que a gente montou, por R$ 48,90 cada travesseiro, tá? Então você vem aqui, tem travesseiro na bem bolada a partir de 21, mas esse em destaque, R$ 48,90 cada travesseiro. Bom, vamos colocar, vamos também fazer, já que a gente está arrumando a cama do seu filho, vamos arrumar o banheiro também, deixar o banheiro super bonito, ó. Então eu vou colocar aqui a sugestão dessa toalha de banho. Eu vou pegar mais acessórios. Olha, aqui eu coloquei uma toalha de banho da Santista, de fio penteado, que sai por R$ 27,90 cada toalha. Como aqui na bem bolada você monta o jogo do jeito que você quiser, então se você quiser levar uma toalha só, vamos dizer que é para o quarto do seu filho, uma toalha de banho, uma toalha de rosto. Então nós colocamos aqui a toalha de banho, R$ 27,90, a toalha de rosto, R$ 12,90, e o piso por R$ 15,90. Olha que lindo esse piso, que é exatamente o piso da mesma coleção. Então aqui a gente montou um jogo de banho para acompanhar esse look novo, e eu coloquei esse tapete que é maravilhoso. Esse tapete você tem que vir aqui e colocar a mão. Pensa num tapete tudo de bom. É esse tapete aqui. A hora que você colocar a mão, você vai comprar na hora. E a hora que eu te falar o que ele tem de bom, aí é que você vai fazer o chão, vai falar, não, passa no caixa isso. Sabe por quê? Você lava na máquina. Esse tapete, ele é de microfibra, tá? E aí você tem a vantagem de lavar na máquina. O que acontece com isso? Você pode colocar, por exemplo, esse para a saída do box, e esse daqui como complemento na pia, por exemplo. Vou colocar ele aqui. Que ele é um tom que combinaria. Então R$ 63,90. Esse tapete maravilhoso para você levar, que você vai querer colocar a mão e o pé aqui toda hora. De tão gostoso que você pode lavar na máquina, que é melhor ainda, tá? E aí, para finalizar o look do quarto, vamos colocar um tapete. Você pode usar esse tapete como lateral de cama, você pode usar aqui como uma peseira, aí você fica na sua criatividade para bolar do jeito que você quiser. Isso é uma sugestão. É um tapete de 1,20m por 60, por R$ 96,90. Olha, um quarto maravilhoso, impecável. E agora você vai ver o melhor. Se você levar tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente falou, sabe quanto você vai pagar? Seis parcelas de R$ 104,00. De graça. Seis parcelas. Vamos falar parcelinha, né? Porque é tão pequenininho. Gente, o que você faz com R$ 100,00 hoje? Não faz nada. Seis parcelas de R$ 104,00. Sem juros, hein? Detalhe, não tem juros. A gente somou tudo isso. E aí, para você montar esse look com travesseiro novo, com protetor de colchão, com colcha, com jogo de cama completo, com porta-travesseiro, com jogo de banho, com tapete extra para o banheiro e um tapete ainda para o quarto. Olha quanta peça que a gente colocou. Seis parcelas de R$ 104,00. Só na Bem Bolada você leva essas coisas lindas, com esse super preço e essa super condição de pagamento. Vem pra cá, vem. Tem muito tapete com medida especial, às vezes você fica em dúvida. Puxa, será que na Bem Bolada tem tapete com medida especial? Aqui na Bem Bolada tem tapete com medida especial. Vale a pena você fazer uma consulta. Mede aí o seu espaço da sua sala, da sua sala de jantar. E traz aqui, que com certeza a gente vai encontrar uma medida que vai dar certo aí pra você. Esse que eu vou te mostrar, por exemplo, ele mede R$ 1,70 por R$ 1,17. Olha só, em R$ 1,70 por R$ 1,17. É lindo, maravilhoso. E o preço, a hora que eu te falar, você vai achar lindo, maravilhoso também. Sabe por quê? Cinco parcelas de R$ 104,00. Isso mesmo. Cinco parcelas, você paga aqui sem juros, cinco parcelas de R$ 104,00 pra você levar esse tapete lindo, maravilhoso. Você vê que a textura dele é muito agradável. Tá vendo? E essa mescla, muito sutil. Você pode colocar em qualquer ambiente que vai combinar a decoração, tanto pro cinza, pro palha, pro preto. Ele é um tapete muito bonito e diferenciado. Olha o conforto desse tapete. Olha, a minha mão, quase que você não vê aqui a ponta do dedo, de tão confortável que ele é. Isso pra você decorar uma sala, pra você decorar um quarto. Olha, pra você colocar o pé aqui. Ai, gente, é tudo de bom. Tapete na medida de 1 por 1,5. Você não vai acreditar no preço desse tapete. Ele tá no especial de tapetes, dá bem bolada. Você compra por três parcelas, olha, três vezes sem juros, de R$ 99,90. Se você tava procurando um tapete preto, já encontrou. Porque nesse preço, nesse conforto e nessa medida, não tem pra ninguém. É na bem bolada que você tem os melhores preços de tapete, aliás, não só de tapete. Você sabe que o preço aqui é campeão em todo o segmento de cama, mesa, banho e decoração. É que esse mês, você não pode perder o especial de tapete. Corre pra bem bolada e garante o seu. Quarto de menina. Sugestão da Minnie, que você não erra, porque é um personagem que as meninas adoram. Colcha de piquê por R$ 79,90. Isso é Disney? Disney por R$ 79,90? Olha, é um super preço que a bem bolada traz pra você. Aliás, você tem bem bolada em dois endereços. Na Avenida 9 de Julho 667, na Presidente Vargas 551, onde a gente tá filmando hoje. A gente tá gravando aqui na Presidente Vargas hoje, que é muito fácil pra você chegar aqui. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você tá na 9 de Julho, vai subir a Presidente Vargas, vai subir cinco quarteirões, e aí você já vai localizar a loja da Presidente, número 551. Muito facinho. As duas lojas com estacionamento na porta, as duas lojas climatizadas, as duas com departamento de tapete, e tudo que a gente mostra aqui, tem uma e tem na outra. Isso é pra facilitar a sua vida, tá? Então, R$ 79,90 a colcha da Mini de Piquet. Nós colocamos aqui os porta-travesseiros adicionais, que a gente vende porta-travesseiro avulso, e aí você pode brincar com as cores. Se você quiser adicionar porta-travesseiro ou almofada, você sabe que aqui na Bem Bolada você encontra também. Coleção do Carros, com certeza vai fazer sucesso na sua casa, vai fazer sucesso na hora de você dar um presente. R$ 22,90 essa toalha de praia, que é uma graça, né? Olha só. Uma ótima sugestão pra você presentear. Aquela hora que você não sabe o que você vai dar. Ai, tem tudo. O que eu dou? Dá uma toalha, porque isso aqui usa toda hora. R$ 22,90, um super preço dessa toalha. E vou falar dessa cama também. Uma cama de colcha de Piquet, do mesmo personagem do Carros. R$ 79,90. A gente vende o porta-travesseiro avulso. Você leva do jeito que você quiser. Fique à vontade. Aqui você faz do jeito que você quiser. facebook.com.br Bembolada. Um super canal pra você ir lá e dar o seu curtir. Sabe por quê? Porque só tem promoção, tem muita novidade que chega no Facebook. Você não pode perder o Facebook da Bembolada e dar o seu curtir lá. Vamos pra mais uma cama de solteiro? Que linda essa sugestão. Colcha de Piquet, Disney. Olha, as princesas, elas adoram também, viu? Não tem uma menina que não goste de princesa. Aliás, aqui, ó, uma reunião de princesas perfeita. Até a Branca de Neve, que todo mundo procura a Branca de Neve também, tá aqui nessa colcha da Disney. Olha que linda. Até o castelo da princesa tem aqui. É muito bonita. E é uma cor muito sutil. Fica um quarto bem delicado. R$ 79,90. Essa colcha de Piquet, que é muito fácil a manutenção dessa colcha. Uma dica que eu te dou, inclusive, pra colcha de Piquet é o seguinte. Se dorme em minicama ou se dorme em beliche, a minicama, muitas vezes, ela tem a lateral, né? Um pouco mais alta do que a cama normal. Ou se dorme com gradinha também. Você precisa de uma colcha fininha pra você poder ajeitar melhor, pra fazer a manutenção do dia a dia ficar bem prática. Então, a sugestão que eu te dou é o seguinte. Investe numa colcha de Piquet como essa, que você vai ver como que vai ficar prático pra você arrumar a cama de todo dia. Até porque a minicama, como ela é menorzinha, essa colcha também você consegue colocar por baixo do colchão e também vai dar certo pra minicama. Gostou? R$ 79,90. Duas bem boladas. Presidente Vargas 551. E na 9 de julho, 667. E tem mais uma dica de princesa pra eu te dar. R$ 3,90. Essa toalhinha aqui, que é prática, é a toalhinha do dia a dia. Dá pra colocar na lancheira, dá pra deixar no carro, dá pra deixar na bolsa. Tem vários personagens. A gente tá mostrando a colcha das princesas, eu quis colocar essa daqui. R$ 3,90. A toalhinha pro dia a dia, pra você ter. Não pode deixar de ter. Tem que ter, né? A gente tem criança, sempre tá precisando de uma toalhinha aí na mão. R$ 3,90 pra você. Vem pra bem bolada, porque aqui personagem, ó, tem de montão pra você. Vamos falar de Mickey? Um personagem eterno também, que os meninos adoram? R$ 22,90. Essa toalha que eu tô te mostrando, que eu gosto sempre de dar sugestão pra você presentear. E isso aqui é coringa na hora de você presentear. Então, R$ 22,90. Aquela festinha, às vezes de aniversário de escola, que às vezes você nem conhece muito bem a pessoa e fica até difícil, às vezes, você escolher um presente. Então, é esse tipo de presente da toalha, você não erra. R$ 22,90. Vamos falar da colcha? Colcha do Mickey, em piquê, R$ 79,90. Super preço, porque você sabe que personagem, o que você imaginar de personagem, a bem bolada tem. Vem pra cá nos dois endereços. Pra você que tá procurando um tapete pra sua sala, na medida de 2 por 1,50. Quer um tapete marrom, quer um tapete bonito? Olha essa sugestão que eu vou te mostrar. Esse tapete, ele faz, ele é um geométrico, porque ele justamente tem dois fios misturados, que faz o desenho. Então, aqui no centro, você tem o fio de seda, que eu vou passar a mão aqui pra você ver. E aqui, em toda a volta dele, do tapete, na beirada, ele tem um outro tipo de fio, que justamente faz ele, essa diferenciação aqui, deixa ele muito mais charmoso. Bom, o preço, a hora que eu vou te falar desse preço, você não vai acreditar. Seis parcelas, sem juros, de R$ 135,00. Pra um tapete enorme, porque é um tapete de 2 por 1,50. É uma medida bem grande. E um tapete muito bonito. Ele vai deixar, com certeza, a sua sala, diferenciada. E até eu vou te dar uma dica. Se você quiser utilizar ele na sua sala de jantar, colocar a mesa no centro, por exemplo, então você centraliza nesse fio de seda aqui, se o tamanho da sua mesa for compatível, fica muito bonito, fica muito charmoso. Vale a pena você investir numa peça diferenciada como essa. Especial de tapetes na Bem Bolada. Você que tá acompanhando o nosso programa, nossa, deve estar adorando, né? Porque os preços estão arrasadores. Não tem pra ninguém. Olha só, essa cor aqui que é diferenciada, muito bonita. É um tapete fazendo uma mescla de laranja com vermelho. Se você tá procurando um tapete nessa cor, você encontrou aqui na Bem Bolada e com preço muito, mas muito especial. Duas parcelas, é sem juros isso, hein? Duas parcelas de R$99,90. Gente, olha o preço pra um tapete na medida de 1 por 1,50. Então, é uma medida muito legal. Não é um tapete tão pequeno assim, não. Você pode colocar isso pra um quarto, você pode colocar pra uma sala, você pode colocar pro seu escritório. Vai realçar com certeza. Duas parcelas de R$99,90 nesse tapete. Não perde, ele tá no especial de tapetes. Essa é a hora de você levar ele pra sua casa ou pro seu escritório aí pra você decorar. E R$279,90 num tapete? 2 por 1,50. Você acredita que na Bem Bolada tem? Tanto é que tem que eu vou te mostrar. Um tapete de sisal. Olha que lindo. Ele faz um geométrico no centro do tapete. E esse tapete aqui na sua sala. Eu tô até vendo que vai ficar lindo, maravilhoso. Você já conseguiu se imaginar decorando a sua casa com esse tapete? Então corre! Corre porque com esse preço R$279,90 num tapete 2 por 1,50 não vai sobrar pra ninguém. Você tem que correr e garantir o seu. Vem pra Bem Bolada Presidente Vargas 551 onde a gente tá filmando hoje e na 9 de julho 6,67 nas duas Bem Boladas você tem especial de tapete, tem departamento de tapete e mais de 5 mil itens em cama, banho e decoração. Corre pra cá! Eu vou te dar mais uma sugestão imperdível. A gente montou uma cama aqui completa. Então vou te dar uma sugestão aqui que você não pode perder essa oportunidade. Bom, tudo é vendido separado, tá? Então você monta do jeito que você quiser. Isso é uma sugestão. Nós colocamos aqui como sugestão esse jogo de cama que é maravilhoso. Vem colocar a mão nesse 300 fios da Karsten que você vai ficar de queixo caído. Sabe por quê? Gente, é tudo de bom. Quando eu falo em tudo de bom é tudo de bom mesmo. Olha aqui, 300 fios. É uma maciez isso aqui, ó, ele é acetinado e aliás a estampa também é muito bonita. 255 reais por um 300 fios. Você que tá acostumado a comprar 300 fios sabe do que eu tô falando e sabe que isso é um super preço pra essa qualidade de fio, né? E você depois que acostumou a dormir em 300 fios olha, não tem, não dá pra dormir com menos que você vai sentir a diferença. Então esse 300 fios da Karsten um jogo de casal ele vai vir as duas fronhas eu tenho aqui o lençol de cima deixa eu abrir aqui pra você ver tá? O lençol de cima com a vira conforme manda o figurino e o lençol de baixo tá vendo, ó? Então o jogo completo que é o lençol de baixo o lençol de cima e as duas fronhas por 255,90 muito bem. Eu tô colocando uma colcha aqui de casal como sugestão que é eu vou colocar o jogo de cama pra cá e vou pegar essa daqui que é uma colcha todinha fazendo patchwork no azul você viu que coordenou com aquela lá com preço imperdível de 99,90 vamos imaginar que você chega aqui e fala assim Renata eu quero comprar só a colcha muito bem 99,90 você vai pagar só a colcha a gente tá compando aqui o look pra você ver preço a preço de cada peça pra você ter ideias que a gente gosta de dar ideias então aqui 99,90 uma colcha dupla face a outra face dela é nessa estampa aqui tá? ela vai vir a colcha mais os dois porta-travesseiros matelados tá? e eu coloquei aqui adicionando como sugestão o porta-travesseiro porque eu acho legal a gente deixar uma cama bem charmosa bem confortável por 24,90 cada porta-travesseiro então são duas vezes 24,90 que são os porta-travesseiros lisos que nós adicionamos nessa sugestão aqui pra você então ó só recapitulando os preços que nós falamos até agora 255,90 desse jogo de cama da Karsten 300 fios maravilhoso 99,90 da colcha com os dois porta-travesseiros estampado e 24,90 cada porta liso aí você vai dizer bom e aí ficou toda linda a cama e o que nós vamos fazer com a suíte né? vamos coordenar esse banheiro também eu coloquei aqui como sugestão esse piso e esse jogo de banho então vou te falar um pouquinho desse piso esse jogo de banho é um banhão esse daqui eu vou abrir essa toalha aqui que é mega hiper gigante seu marido não vai reclamar mais viu? que a toalha tá pequena 67,90 o jogo eu vou repetir 67,90 o jogo é isso mesmo não é uma toalha não é o jogo o que vai vir nesse jogo? são três peças tá? eu tenho você tem aqui duas toalhas de banho uma toalha de rosto tá? é um tom off white que vai combinar aqui com essa sugestão que a gente montou então eu tenho aqui o jogo de banho por 67,90 inclusive um detalhe essa toalha dá pra você fazer o ele e ela o ela na barrinha ele vem um aveludado com um detalhezinho tá? tá vendo? bordado e no ele deixa eu pegar o ele pra eu te mostrar opa cadê a barra do ele? a barra do ele ela é lisa ela vai ter ela vai ter uma barrinha aveludada só que ela é lisa tá vendo? ó ela é lisa então dá pra você fazer o ele e ela também então 67,90 o jogo três peças e esse piso eu gosto de falar dele porque ele é atualhado mas ele é matelado então é atualhado e é fofinho você consegue bater na máquina junto com a sua toalha tá vendo? então muito prático esse piso por 27,90 então nós montamos aqui ó decoramos a sua suíte com piso com toalha de banho com toalha de rosto tá? com jogo de cama 300 fios com uma colcha com dois porta-travesseiros mais duas outras colchas e eu ainda vou adicionar sabe o que é um travesseiro? porque vamos trocar o travesseiro também né gente? vamos aproveitar esse travesseiro da Artex aqui é um travesseiro maravilhoso tudo de bom eu vou tirar aqui ó pra você ver ele tem uma capa bem confortável tá? então aqui ó o toque ai você que gosta de dormir abraçadinho isso aqui é bom pra quem gosta de dormir com o travesseiro sabe assim? apertando o travesseiro abraçando o travesseiro esse travesseiro tem essa gramatura ideal pra você ele é muito macio mas muito macio mesmo e aqui e maravilhoso vem fazer esse esse toque aqui que você vai adorar tá? então você que gosta de dormir com o travesseiro abraçadinho esse travesseiro é campeão pra essa situação tá? R$64,90 cada travesseiro desse daqui como a gente tá montando uma cama de casal eu somei nessa sugestão dois travesseiros desse então nós temos dois travesseiros da Artex por R$64,90 um travesseiro maravilhoso o jogo de cama 300 fios 300 fios a colcha o dois porta travesseiros adicionais e ainda coloquei aqui pra você decorar sua suíte agora você vai me falar quanto vai sair tudo isso pra eu sair com esse quarto e com essa suíte renovada aí nova novinha em folha você não vai acreditar seis parcelas de R$105 ó roupa de cama é um produto que a gente não compra toda hora a gente demora né? que dura esse jogo de cama que você vai levar aqui 300 fios olha vai durar mas vai durar você vai ter que dar de enjoar da estampa mas o produto não acaba porque realmente é produto que vai durar a vida inteira e aí pra você pagar em seis vezes sem juros por R$105 cada pra levar tudo isso de graça vem correndo pra bem bolada Presidente Vargas 551 9 de julho 667 e aproveita já renova a cama e a sua suíte quer pagar cinco parcelas sem juros de R$112 num tapete 2 por R$1,50 olha só esse aqui é maravilhoso pra sua sala de jantar vai combinar? ó se você já olhou na televisão e viu que vai combinar então corre porque este preço você não encontra em lugar nenhum e é um tapete maravilhoso a hora que você vier ao vivo e a cores pra verificar eu tenho certeza que você vai se apaixonar e cinco parcelas de R$112 só na bem bolada que você consegue isso mais uma opção pra dois metros por R$1,50 pra você decorar sua sala decorar o seu escritório por seis parcelas de R$100 é isso mesmo seis parcelas sem juros de R$100 você compra na bem bolada esse tapete aqui maravilhoso que tá no nosso especial de tapetes e que você não pode deixar de aproveitar porque aqui oportunidade quando aparece ó não pode demorar muito pra vir não porque quem é cliente sabe do que eu tô dizendo na hora que a gente mostra na televisão isso vai igual água tá então seis parcelas de R$100 você leva esse tapete na medida dois por R$1,50 maravilhoso esperando por você você sempre fala ai vamos comprar um tapete de sisal vamos colocar nessa área externa vamos colocar às vezes num ambiente mais fazer um ambiente mais rústico decorar tá sempre falando isso pro seu marido ai nunca compra porque acha que é caro um tapete de sisal vou te falar o preço você não vai acreditar no preço desse tapete de sisal primeiro que ele tá na promoção agora do especial de tapete da Bembolada segundo que é maravilhoso olha só que lindo dois por um e meio a gente tem várias medidas desse tapete tá inclusive maior que essa aqui vale a pena você conferir e passadeiras que a gente vai mostrar ao longo do programa mas esse aqui ó três parcelas de R$99,90 três parcelas sem juros de R$99,90 num tapete dois por um e cinquenta de sisal pra você deixar um ambiente aí bem diferenciado na sua casa vale a pena você investir aproveitar esse especial de tapetes nas duas lojas da Bembolada tanto na 9 de julho 667 quanto na Presidente Vargas 551 onde a gente tá filmando hoje tem tapetes esperando com preços arrasadores você tem que aproveitar esse é o famoso tapete 3D muitas pessoas vêm procurar tapetes 3D por quê? porque ele é todinho ó ele faz aqui um relevo um baixo e alto relevo e com cores também uma diferente da outra no mesmo pelo no espelo de seda então o efeito geométrico que dá a hora que você coloca esse tapete numa sala é muito bonito então vale a pena na Bembolada você encontra tapete 3D esperando por você essa colcha chegou eu fiz questão de colocar no programa pra você porque eu fiquei apaixonada bom eu sou mãe de menina aliás sou mãe de menina e de menina então eu sou suspeita pra dizer mas eu adorei essa estampa eu achei muito bonita muito delicada na verdade a composição do desenho a composição das cores não fica aquele só rosa carregado quer dizer você vê que o verde aqui quebra bem e eu achei muito delicada essa colcha então você tem aqui em microfibra ela já acompanha o porta-travesseiro eu tô até com o porta-travesseiro deixa eu pegar aqui pra você pra eu te dar um um destaque no porta-travesseiro olha que linda a composição dessas cores tá e ela é dupla face essa outra parte aqui por exemplo é a dupla face dela então sujou antes de pôr pra lavar você pode virar e aproveitar a dupla face pra mudar a decoração do quarto tá na bembolada você encontra essa e outras milhares de opções pra você decorar o quarto da sua filha mas essa daqui eu tive que dar esse destaque porque eu fiquei apaixonada vem pra bembolada nos dois endereços presidente vargas 551 onde a gente tá gravando hoje tá e também na nove de julho 667 então você tá esperando o que? vem correndo garante o seu mudo o quarto renova a casa com a bembolada tem coleção nova pros meninos também a gente compra pras meninas mas não esquece dos meninos pra colocar coisa diferenciada pros meninos olha só que graça essa coleção que a gente acabou de receber de colcha em microfibra quando eu falo em microfibra você sabe que eu tô falando em praticidade porque sai quase seco da máquina não precisa passar e é tudo de bom pra você que aí é dona de casa tá aqui você tem verde você tem marrom você tem palha você tem azul ó todas as cores tanto é que eu vou fazer um destaque porque a gente colocou aqui esse porta-travesseiro já vem com a colcha agora esse porta-travesseiro aqui deixa eu te fazer um close ó esse porta-travesseiro é adicional olha que cor diferente de porta-travesseiro e olha como ficou legal essa sugestão mas a gente tem porta-travesseiro pra todas as cores aqui que você quiser combinar tá eu adorei essa coleção tem muitas outras estampas desse tipo dessa coleção nova é tão difícil agradar os meninos né às vezes você leva escolhe com tanto carinho a hora que você coloca na cama mãe não gostei mãe isso é de bebê não é assim que eles falam e aqui na Bem Bolada você fica tranquilo viu porque com certeza você vai encontrar alguma coisa que vai combinar com o estilo do seu filho isso que é legal então Bem Bolada na Presidente Vargas 551 e na 9 de julho número 667 vai lá no facebook também facebook.com barra Bem Bolada dá o seu curtir que você vai gostar e aí